Olá pessoal, então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação preguiçosa, ou em inglês, lazy evaluation. O que é avaliação preguiçosa e qual é o contrário da oração preguiçosa, que é chamada de avaliação ávida ou eager evaluation em inglês, o que isso significa? Bom, a ideia é que as coisas, quando você tem uma linguagem que é não ávida ou lazy, o Haskell a princípio ele é não ávido, ele não é lazy, mas que na maior parte dos casos significa a mesma coisa. A ideia é que quando você está executando um programa, a execução vai passando ali pelas linhas de código que você definiu, como vocês estão acostumados, mas a diferença é a seguinte, a cada linha de código, se você coloca, por exemplo, o valor de uma expressão numa variável, numa linguagem tradicional, Java, Python, C, eles pegam, avaliam aquela expressão e já colocam o valor daquela expressão avaliada dentro da variável. No caso de linguagens que usam avaliação preguiçosa, como o Haskell, o que acaba acontecendo é que o que é colocado dentro da variável a princípio não é o valor da avaliação daquela expressão, mas sim aquela expressão propriamente dita. Então aquele valor valor não foi calculado ainda. Simplesmente que a gente tem, é uma referência para a expressão e quando necessária, quando for efetivamente necessário calcular aquela expressão, aí sim aquela expressão vai ser avaliada. É meio esquisito explicar isso dessa maneira, mas eu acho que olhando o GHCI e como ele se comporta, a gente pode ter alguns insights para poder ver o que está acontecendo. Então eu criei um projeto padrão aqui no stack, que eu chamei de lazy, e eu vou iniciar o GHCI dentro dele. Bom, iniciando o GHCI, está lá. Por motivos que não venha ao caso agora, durante essa aula, eu vou setar uma opção do GHCI, que é a seguinte, patch-x monomorphism restriction. Isso é importante porque senão as coisas vão se comportar de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui. Quem tiver mais curiosidade de saber o que isso faz, a gente pode falar depois, durante as aulas 5, por exemplo. Bom, tudo configurado, eu posso começar agora a fazer alguns testes. Então vamos dizer que x é igual a 5 mais 10. Então eu declarei uma variável x, muito bem, e coloquei um valor dentro dela. Se eu mandar imprimir o valor de x, eu automaticamente vou forçar a execução de x. Por que eu vou forçar a execução de x? O que eu estou pedindo para imprimir o valor dele? Para poder imprimir o valor, preciso avaliar a expressão. Eu não quero que ele me imprime 5 mais 10 como resposta, porque ele imprima 15. Então, para ver qual que é o estado atual do x, eu não posso imprimir ele diretamente, fazendo um print x. Desse jeito, né? Ou simplesmente x, que vai chamar o print e vai fazer a impressão. Eu preciso de alguma outra maneira de inspecionar o estado de x para saber qual que é, o que tem ali por dentro. Felizmente, o GHCI, uma das funções que vem com o debugger do GHCI é a função sprint. A função sprint, dada aqui uma expressão, ela vai imprimir para a gente o resultado dela, mas se ela não tivesse sido avaliada ainda, ele não avalia, né? Então, se eu fizer esse print x, olha só o que ele imprime para a gente. Ele imprime x é igual a underscore. O que isso significa? Significa que o valor de x é uma expressão ainda, é uma expressão que ainda não foi avaliada. E ele coloca um nome nessa expressão, que é um nome underscore. Se eu primeiro eu estou dizendo, olha aqui, tem alguma coisa que não foi avaliada ainda. Expressões não avaliadas em rascos recebem um nome especial, que é o nome de um thunk, né? Um thunk é basicamente uma expressão que ainda não foi avaliada. Bom, e se eu mandar imprimir o x? Fiz aqui x, ele teve que avaliar a expressão, né? 5 mais 10. Imprimiu 15. O que acontece se eu olhar agora o sprint do x de novo? O que vai acontecer é que dessa vez ele não aparece mais aqui um underscore. Ele aparece um 15. Por que que ele aparece um 15? Justamente porque agora essa expressão que foi definida para o x ali em cima, essa expressão agora já foi avaliada, não é mais um thunk. Já é um valor, né? É um valor final aqui. Então, essa é uma maneira de a gente forçar a avaliação de uma expressão. A gente forçar o uso dela. Como é que eu forcei o uso do x aqui? Eu forcei ele ser impresso. E para ele ser impresso, ele precisou ser calculado. Uma outra maneira de forçar uma expressão, então deixa eu passar por cima do x de novo. Então, vamos dizer que agora o x é 3 mais 7. Se eu for olhar o valor do x usando o sprint, ele vai me dizer que ainda é um thunk, né? Porque essa expressão nova aqui ainda não foi avaliada. Agora eu vou definir uma outra expressão, que é x vezes 2. Se eu mandar imprimir o y agora, o que vai acontecer? O y, para ser calculado e ser impresso, ele precisa calcular essa expressão aqui. Para calcular essa expressão, ele precisa calcular o valor de x. O x ainda é um thunk. Então, nesse momento, ele vai avaliar o valor de x para poder fazer o cálculo dessa expressão. Então, nesse momento, se eu olhar qual que é a situação de x, ele não foi avaliado. Se eu olhar qual a situação de y, ele também não foi avaliado. Se eu imprimir y, ele vai falar 20, né? Então, é 2 vezes x, x é 3 mais 7, que é 10. Então, 2 vezes 10, 20. Está lá, tudo certinho. Mas se agora eu repetir e olhar qual que é o estado de x, o x foi avaliado. E se eu olhar o estado de y, o y também foi avaliado. Então, qual que é aqui a... O que está acontecendo, né? Por que o x foi avaliado se eu mandar imprimir só o y? O x foi avaliado porque o x precisou ser avaliado para eu calcular o y. Então, aí ele foi olhando todas as dependências de expressões aqui, né? O y depende do x, que depende dessa expressão. Então, ele foi avaliando toda essa cadeia de expressões até me dar o resultado. Uma vez o tanque avaliado, né? Está avaliado aqui o tanque x, né? Está aqui avaliado o tanque y. Uma vez avaliado, ele nunca mais deixa de ser avaliado, né? Então, ele não volta a ser um tanque depois porque ele já foi avaliado. Então, nesse momento, eu já não tenho mais as informações da expressão que gerou o x valendo 10 ou o y valendo 20, né? Então, vimos duas maneiras de, então, forçar a avaliação, né? No caso, você tem um tanque. Você manda imprimir ou manda fazer alguma coisa com aquele valor, né? Que vai forçar que aquela expressão seja avaliada. Ou, indiretamente, você precisa de um valor que depende daquele outro. Então, por dependência, né? Ele acaba sendo avaliado também. Legal? Bom, mas e se eu não quiser imprimir, né? Se eu quiser avaliar uma expressão sem imprimir ela? Não faz sentido eu sair imprimindo coisa só para avaliar uma expressão. Tem alguma maneira de fazer isso? Tem, né? Então, vamos definir de novo um valor aqui de x. O x agora é 3 vezes... Sei lá, 3 vezes 9. Se eu olhar o valor do x, ele não está avaliado, né? Ele não está avaliado ainda. Como a gente esperou, né? Porque a gente não precisou desse valor ainda. Mas eu quero forçar a avaliação de x sem que eu tenha que imprimir o resultado dele. Para isso, existe uma função chamada sec. Sec é uma função que recebe dois parâmetros. Ela recebe um parâmetro do tipo A, um parâmetro do tipo B e devolve um cara do tipo B. É uma função que não parece ser muito interessante a princípio porque ela é genérica, né? Ela devolve um B e recebe um A, mas eu não sei nada sobre A e não sei nada sobre B. Então, a única implementação possível semanticamente que eu posso dar para essa função, dado que eu não sei nada a respeito de A e nada a respeito de B, é o resultado ser B. Eu simplesmente pego o recebo como parâmetro aqui e devolvo o B. Ok. Mas para que o A, então? Então, o sec funciona da seguinte maneira. Se eu fizer sec de x igual a, por exemplo, unit, né? Unit é um valor e a gente precisa ter um valor em algum lugar, mas nenhum valor faz diferença, né? A gente coloca ele aqui, é um valor monótono, né? Não significa nada. O sec vai devolver como resposta o unit. Parece que ele não usou o x para nada. A gente usa o sec pelo efeito colateral que ele causa no primeiro parâmetro. O sec garante que a expressão sendo passada como primeiro parâmetro, ela vai ser avaliada e a resposta vai ser, a resposta função, né? O valor de retorno vai ser o segundo parâmetro. Então, se a gente pegar aqui e olhar o valor de x agora, ele já vai estar avaliado. Ele não é mais um tanque, né? O 3 vezes 9 que a gente tinha calculado antes. Então, a função sec, eu poderia passar qualquer coisa aqui. Eu poderia passar uma string. a gente só usa ela pelo efeito colateral que ela tem, que é avaliar o primeiro elemento. Ah, eu posso fazer, então, sec x x? Pode. Só que aí fica um pouquinho esquisito porque ele vai imprimir aqui no GHCI, né? Ele vai imprimir com o resultado aqui, 27, o resultado do retorno dessa função, que basicamente é x. então, ele vai acabar executando o x e depois imprimindo o valor do x e o avaliado. Então, normalmente, a gente coloca alguma outra coisa aqui, por exemplo, isso. Que a gente sabe que o x foi forçado a avaliação dele por conta do sec e não por conta do unit, né? Então, fazendo um exemplo de início ao fim agora. Então, vamos criar um z. O z é 5 vezes 6 mais 2. Se eu fizer o sprint no z, ele é um tanque. Se eu fizer um sec z unit, ele imprimiu unit e se eu pegar agora o valor do z, o z está avaliado. Fechado? Bom, a gente fez só com expressões aritméticas agora, né? Vamos fazer agora algumas expressões um pouco mais divertidas, né? Um pouco mais elaboradas. Vamos dizer, aqui que eu tenho uma lista que é um map de mais um em 1 até 10. Então, a lista L pega a lista de 1 até 10 e soma 1 em todos os elementos. Então, a lista com todo mundo somado de 1. O que acontece se eu pegar o sprint de L? Não deveria ser, né? Não é, na verdade. Diferente de uma expressão aritmética. Eu tenho uma expressão aqui que é usada para gerar a lista e essa expressão, ela não foi, não foi preciso do valor dela ainda. Então, eu espero que isso saia daqui a um tanque. Então, na hora que eu rodo isso aqui, justamente, eu recebi aqui um tanque da lista. A lista não foi avaliada. O que tem aqui é uma expressão que representa como essa lista pode ser gerada. O que acontece agora se eu fizer um sec L unit? Igual a gente fez com a expressão aritmética, né? Então, eu espero que ele vai fazer é avaliar a lista e devolver unit como resposta. Então, rodei, ele devolveu unit como resposta, mas olha só que interessante a hora que eu mando ver o valor do L, o que tem dentro dele. ele me devolve um negócio diferente aqui. Um tanque, dois pontos, outro tanque. O que que é isso aqui? Acontece que o sec ele avalia uma expressão ou um tanque, né? Só um nível. Só o primeiro nível. A hora que eu fiz sec na lista, ele falou, bom, o que será que é essa expressão? Deixa eu rodar. Ele rodou só até onde ele precisou pra determinar o primeiro nível. Ah, eu sei que é uma lista que tem pelo menos um elemento aqui e tem aqui a cauda dela. Ele só rodou até aqui. A partir daí ele não foi mais além, porque ele só roda essa camada de fora. Essa maneira de rodar só a parte de fora, só a casquinha, só o primeiro nível, ela tem um nome. Em inglês chama Weak Head Normal Form Form, ou, vocês vão ver abreviado por aí em vários lugares, WCNF, WHNF, vocês vão ver em vários lugares assim, que é uma forma normal fraca. Por que é uma forma normal fraca? Porque o seu valor não foi completamente avaliado. Só a camada da cabeça dele, só a primeira camada foi avaliada. Bom, só que por outro lado, a gente ainda consegue brincar com essa lista. Ela foi avaliada até esse ponto. Mas e se eu pedir o comprimento da lista L e mandar imprimir? O que vai ter sido avaliado até agora? Bom, ele calculou que a lista tem tamanho 10, né? Então, ele avaliou mais do que a gente tinha aqui, porque aqui a gente não sabe qual que é o tamanho avaliando só isso. A gente sabe que o tamanho dela é 10, então ele tem que avaliar mais um pouco. Só que para saber o tamanho da lista, ele precisa fazer as somas aqui que eu mandei fazer no Map? Não precisa, né? Tanto não precisa que se agora a gente avaliar o conteúdo, olha só o que ele diz. Olha, é uma lista, tem 10 lugares e cada lugar eu tenho uma expressão que ainda não avaliei o resultado. Então, de novo, você só avalia até onde é necessário, não além. Por outro lado, como é que agora eu posso forçar o resultado para que ele avalie todas as posições da lista? Bom, eu posso, por exemplo, pedir a soma de L e mandar imprimir o resultado da soma de L. Para imprimir 65, não houve opção, não tem opção. Ele tem que pegar e para cada um desses valores ele tem que calcular qual que é cada um desses valores, somar todos e depois imprimir esse valor. Então, a hora que eu fiz isso, se eu olhar o estado da lista agora, a lista está completamente calculada, né? 2, 3, 4, 5, até 10, que era o que a gente queria antes. Então, nota o seguinte, quando a gente faz o SEC, ele calcula só até a forma normal fraca da cabeça. Não vai além disso, só até onde ele precisa. Mais ainda, eu consigo imprimir resultados úteis sobre uma lista sem ter que calcular os valores todos que compõem aquela lista. Por exemplo, quando eu peguei o comprimento de uma lista. E aí, só quando eu realmente precisei de todos os valores internos, aí sim que ele calculou 65, que é a soma de todo mundo, aí sim a lista foi completamente calculada. Então, esse cara aqui é chamado de Wicked Head no normal form, e aqui eu tenho uma avaliação completa dessa lista. Vamos dar um outro exemplo, agora com uma tupla e não com uma lista. Vamos dizer que Z é igual a 5 e 7. Se eu pegar e tentar inspecionar o conteúdo de Z agora, ele me deu aqui 5 e 7. Bom, não era muito bem o que eu queria, né? Eu queria aqui uma expressão, né? Vamos botar uma expressão aqui. 5 mais 2, 7 mais 3. Pronto. Passei por cima. Agora sim, eu tenho aqui uma tupla, que eu sei que tem dois elementos. Essa tupla aqui, ela está na forma normal fraca da cabeça, né? Porque eu sei exatamente qual é a forma dela aqui, mas eu não sei qual é o valor dos elementos. Se eu fizer um sec Z e inspecionar, não mudou nada, né? Continua do mesmo jeito. Agora, se eu imprimir Z, ele vai forçar a execução e vai me dizer o resultado do Z, né? 7 e 10. Se eu inspecionar, está lá 7 e 10. Tudo igual a gente estava esperando que fosse. Mas agora, deixa eu fazer uma outra maneira. Como é que eu faço sem imprimir o Z para forçar a execução? Assim como eu tinha o sec, que faz a expressão ser avaliada até a forma normal fraca da cabeça, como é que eu faço para forçar a execução completa de alguma coisa? Aí a gente tem duas opções. Se você estiver dentro do... Então, se você estiver dentro aqui do GHCI, você pode fazer um force Z e aí ele vai estar avaliado. Uma outra maneira que você pode fazer, se você não estiver no HCI, por exemplo, se você estiver dentro do seu programa e você quiser avaliar a expressão naquele momento, você pode usar uma função chamada force, só que para usá-la você tem que fazer um import. O import é o seguinte, import control.dip pack. Ah, ele está falando aqui, olha, você tem que importar o pacote deepsec para poder usar esse cara aí. Vou importar então. Então, vou copiar aqui o nome do pacote que eu preciso importar, abrir o cabal do meu projeto, está aqui, falar que eu dependo do deepsec, muito bem. Tem que sair do GHCI, né, para que ele passa tudo de novo, muito bem, vamos setar esse tom no orfismo e agora eu posso fazer o que a gente estava fazendo antes, né, z é isso aqui, se eu imprimir o valor de z, ele é um tanque, se eu fizer um sec z, ele continua sendo, eu tenho dos tanques lá dentro, né, porque eu só fiz a avaliação para weakhead normal form, então se eu fizer isso continuando o jeito que estava, vamos fazer o import, control.dipsec, agora eu consegui imprimir, conseguiu fazer o que eu queria, posso fazer um force z, e aí, esse cara aqui, o force foi forçado, a mesma coisa eu poderia fazer com aquela lista, né, então, por exemplo, cadê a lista que eu defini aqui, achando que é mais fácil reescrever, tá aqui, a lista foi criada desse jeito, se eu fizer um sprint da lista, ele vai dizer que é um tanque, se eu pedir agora, o exemplo que eu tinha feito é o length, né, que ele conseguia me dar o length sem forçar a lista, mas agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer um length de force de L, então, tá lá 10, mas se agora eu inspecionar a lista, todos os valores foram calculados, por quê? Porque o force forçou a avaliação completa da lista, tá legal? O force, ele leva um valor, uma expressão, um tanque, para a forma normal, o sec leva um valor, uma expressão, para a forma normal, fraca, da cabeça, tá legal? Bom, com isso a gente acaba esse primeiro vídeo sobre avaliação preguiçosa, e no próximo a gente vai falar sobre algumas aplicações a mais, que a gente pode ter de avaliação preguiçosa com alguns exemplos. Até!